A pesquisa científica vem descobrindo novos troncos fossilizados no município de Altos, troncos com aproximadamente 280 milhões de anos. Para conversar com a gente, aqui nos estúdios, Adriana Oliveira, ela que é mestranda em Geografia da Universidade Federal do Piauí. Adriana, seja bem-vinda ao nosso programa. Uma descoberta, literalmente, de milhões, hein, Adriana? Isso mesmo. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo o programa. É um prazer estar aqui para estar divulgando um pouquinho, para estar conversando um pouquinho sobre esta pesquisa. É uma pesquisa, na verdade, que estou dando continuidade. São troncos que a gente fala que é uma nova descoberta, mas, na verdade, não. Existem trabalhos já desde o final da década de 1990, né? Então, realmente, é uma riqueza para Altos, para a comunidade em si. A área está localizada a mais ou menos 13,5 km do perímetro urbano. E, recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer outros locais, como a foto está mostrando. Já fica um pouquinho mais distante, né? Já fica mais ou menos a 16 km do município de Altos. Só para a gente explicar, desde a década de 90 já foram identificadas ocorrências desses troncos fossilizados. Só para a gente explicar também para a nossa audiência. São árvores muito antigas, 280 milhões de anos. Com o passar do tempo, foram acontecendo ali, como é que eu posso falar? Reações químicas que tornaram aquela árvore uma pedra, fizeram com que ela ficasse para a posterioridade. Já existia, então, a sabedoria de que tinha a ocorrência desses troncos fossilizados em Altos, mas agora, em novas pesquisas, estão se descobrindo novos locais. É isso, Adriana? É mais ou menos isso. Segundo moradores, essas ocorrências foram identificadas lá na década de 70 ainda, mas os estudos que a gente tem constam lá da década de 90. E, depois disso, mais ou menos em 2005, 2010, 2016, novos estudos foram realizados. E os mais recentes foram o ano passado, 2022, e agora, 2023. Como você bem ressaltou, são troncos de árvores de um período completamente diferente dos dias atuais, ou seja, um período de clima que era mais ameno, mais frio. Esse processo ocorre por meio tanto da substituição da matéria orgânica pelos minerais e também pela permineralização, ou seja, a água contendo compostos minerais dissolvidos, como, por exemplo, o quartzo, que a gente já identificou troncos que têm essa presença desses cristais. Ela preenche os poros, os espaços vazios, as cavidades desses tecidos, desses organismos, e aí ocorre a petrificação. No caso, são árvores de que espécie? Já se consegue identificar, Adriana? São gimnospermas, ou seja, são árvores, digamos, da família das araucárias, dos pinheiros, que a gente não tem aqui, mas os estudos ressaltam isso. Semelhantes às que nós encontramos aqui na Floresta Fossa de Teresina? Isso, isso, do mesmo período. E quando falamos de algo tão antigo como esse, já existe algum trabalho desenvolvido no município de Altos de preservação dessas áreas, de potencial turístico, de iniciativa turística para as pessoas conhecerem essa região? Bom, até o momento não. A gente que vem desenvolvendo as pesquisas, é um dos nossos objetivos, é estar fazendo essa divulgação, não uma divulgação para que as pessoas possam ir lá conhecer no sentido de depredar, até porque, até o momento, a área ainda não é protegida de forma legal. Existem estudos, pesquisadores que estão nessa tentativa de realmente ver se dá para a gente conseguir apoio, a visão dos gestores do município, a visão de demais órgãos competentes que possam estar auxiliando, que possam estar ajudando nessa questão. No caso, esta área fica em qual comunidade ali? Cerca de 15 quilômetros de comunidade? É, fica na comunidade Brejo São Benedito, que é um assentamento do INCRA. Então, é uma área que pertence ao Estado? Isso, isso mesmo. É uma área que pertence ao Estado. Então, de que forma, na sua visão, esse potencial poderia ser explorado, passando a despertar esse interesse por parte do poder público? Bom, primeiramente, a gente tem que ver que está localizada numa comunidade, e que essa comunidade, ela tem que ter o conhecimento, muitos moradores não conhecem, pessoas do município de Alço, por exemplo, eles não sabem da existência dessa floresta, desses troncos fósseis, apesar de que já tem algumas divulgações, já teve algumas reportagens, mas o importante, no primeiro momento, é a própria população conhecer, para realmente compreender, entender o valor desses troncos petrificados, porque, na visão de muitos, são pedras, mas que, na verdade, é um patrimônio que vem, que é um testemunho, na verdade, da evolução, da história do planeta Terra. Então, primeiramente, é a comunidade conhecer, a população de altos conhecer, compreender isso, e a gente tentar, de alguma forma, desenvolver algumas ações que venham sensibilizar tanto a sociedade, a comunidade, como também os gestores. Eu também tive a oportunidade de apresentar algumas sugestões ao gestor do município, nessa tentativa, né? Então, a gente tem que trabalhar a questão da parte educativa, e a gente vê que existe tanto a questão do potencial científico, o potencial educativo e o potencial turístico também, mas, para isso, é necessário que haja, de fato, a questão da conservação, da proteção legal da área, para que também haja uma questão de estruturação, para poder receber os turistas. Nós estamos recebendo a Adriana, ela é mestranda em Geografia da Universidade Federal do Piauí. Ela é aluna do professor Juan Cisneros? Não, não, não sou aluna do professor Juan. Eu estive com o professor Juan Cisneros, gravando um documentário sobre a floresta fóssil de Teresina, ele é paleontólogo, e ele me falava que, tudo apontava que não existia o rio Poti, na época, ainda, quando na região da floresta fóssil existia, literalmente, uma floresta, e seria, na verdade, um lago, um grande lago, inclusive, pegando alguns municípios. Esse mesmo lago teria sustenção até Altos? Tem alguma ligação que se pode provar ali? Se a floresta fóssil de Altos era a mesma floresta fóssil de Teresina? Não posso falar se dá para provar, até então eu não li nenhum trabalho que fala, mas é claro que tem essa relação, porque tanto a floresta do Poti, como a de Altos, como também o monumento das árvores fóssilizadas no Tocantins, tem também esses troncos no Maranhão, então eles estão todos inseridos no mesmo contexto, na formação Pedra de Fogo, então pode haver, sim, com certeza, essa relação, de que nesses períodos era realmente uma grande floresta. Muito bem. Adriana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no programa. Eu quero que você fique à vontade, então, para se dirigir à população, convidar as pessoas a conhecer, de que forma, se existem guias na cidade, até mesmo para a gente divulgar mais ainda esse potencial do município de Altos. Certo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à TV Meio Norte, agradecer a você, agradecer à Mara, que deu esse incentivo, deu essa força, agradeço aos professores, aos pesquisadores, de forma especial aos professores da Universidade Estadual do Piauí, onde eu me formei recentemente em Geografia, agora estou na UFP, no programa de pós-graduação em Geografia também, então agradeço aos professores e aos colegas, agradeço à população de Altos, à comunidade, de forma bem especial, que tem o pessoal que sempre me recebe, que sempre me acolhe, no momento a gente ainda não tem guias, até porque a área ainda não é protegida de forma legal, mas já tem algumas pessoas que têm bastante conhecimento sobre a área, que estamos auxiliando, sempre quando vai algum pesquisador, sempre eles estão lá acompanhando, inclusive a gente tem que valorizar essas pessoas que têm esse conhecimento popular, não apenas a gente que vai levando um conhecimento mais técnico, mais científico, mas que a gente também possa ouvir a contribuição que eles têm, na visão que eles têm, e quero convidar a população de Altos, no intuito de realmente ter uma visão para esse patrimônio do município, que é importante, que a gente pode estar trabalhando nas escolas, também gostaria aqui de pedir, de recorrer, de fazer um apelo aos gestores do município, para que também possam olhar para essa questão, e é isso, então eu estou disponível para qualquer contribuição, esse é o meu objetivo, é contribuir realmente para que o local possa ser conhecido, seja valorizado e seja protegido. Obrigado, Adriana Oliveira. Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Atenção, prefeito de Altos, Maxwell da Marinha, vamos procurar aí para saber se já existe algum plano futuro de se pensar, primeiro a preservação da área, se delimitar ali, quantos quilômetros quadrados pode se tombar, se criar ali uma reserva legal, quem sabe até um parque estadual, como já existem outros no Piauí, e assim pensar também de que forma pode-se receber recursos públicos, através da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e assim pensar a parte também do turismo da floresta fóssil de Altos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.